Olá queridos amigos e inscritos do canal Spook Houses, Casas Assombradas, Rodrigo aqui novamente para continuarmos a saga do vomitinho do demônio, para quem assistiu a primeira parte eu recomendo porque estava muito engraçado, o cuspizinho do demônio, o pessoal que fica ali tipo, vou cuspir o demônio, vou cuspir o demônio, no baldezinho, não é mesmo? Tenha o seu balde santo em casa e cuspa seu demônio todos os dias, ai ai, o Texas devia estar repleto disso né, porque eles ficam mascando fumo e ficam cuspir o demônio, cuspir o demônio, cuspir o demônio, cuspir o demônio, não é? Mas, cuspir o demônio, mas de novo, é aquela coisa que a gente sempre bate na tecla, é a falsidade, o charlatanismo, é a ilusão do povo, isso existe em todos os lugares do mundo, não é mesmo? Eu sinto muito, tem na África, tem no Brasil, tem nos Estados Unidos, na Europa também deve ter lá os seus tricotico, talvez não tenha lá no norte da Europa porque é frio e esses caras ai não devem chegar lá, Mas, tem em todo lugar do mundo essa loucura que a gente chama de culpar o dedê momonio de tudo, coitado do dedê, não é mesmo? Ô dedê, vem cá rapaz, vamos conversar, coitado do demônio, é tudo culpa do demônio né, é tudo, foi o cão que botou pra nós beber, foi o cão que mandou eu matar minha mulher, foi o cão que mandou eu realmente matar o meu chefe, É tudo culpa do demônio, é tudo culpa do próprio diabo, mais nada, o ser humano nunca tem culpa de nada, coitadinho do ser humano, não é? E na hora que o ser humano vai preso, chega lá e fala, ué, cadê o demônio, eu devia prender o cara também, ele que me levou a isso, é você, você é que conduz a sua vida, você é que conduz as suas atitudes, Se você bebe, fuma, usa drogas, você é culpado pelos males que você conduz, e não o demônio, não é mesmo? Já que vocês colocam aí que, ah, mas as drogas, mas a maconha, uma planta de Deus, é, realmente é uma maconha tão de Deus que faz mal ao ser humano, não é mesmo? Tanto que é proibido aqui, ai que preconceito, é, você vai ver, preconceitos, mas vamos lá, tudo aquilo que faz mal ao seu organismo, Você é que é o responsável, você que está ingerindo essas coisas, bebida alcoólica faz mal? Claro que faz, mas vai dizer isso no carnaval, não é mesmo? As pessoas consomem desenfreadamente álcool, nem lembram o que aconteceu no dia seguinte, tá tudo funhanhado, não é mesmo? É uma loucura isso, gente, a gente realmente não consegue ter uma vida digna, uma vida tranquila, de bons costumes, boa moral, Porque sempre tem algo na sociedade que te induz ao consumo de porcarias, drogas, entorpecentes, ou o que for, E causa realmente a desgraça na sua vida, porque você fica dependente disso, sua mente, seu emocional, tudo fica dependente, e culpa o demônio. Mas vamos lá, vamos continuar essa parte aqui do Inner Demons, Bourbon Exorcist, é, é uma mulher lá que foi fazer uma pesquisa, Foi ver uma palestra de um cara californiano, que retira os ditos demônios por um processo que ele inventou, que ele criou, Que não é autorizado, não é um processo ligado à igreja, onde você não tem nenhuma leitura do livro sagrado, né? O livro vermelho, onde você tem o ritual maior, o ritual menor, as práticas reais do dito exorcismo autorizado do Vaticano. Então vamos lá, vamos ver isso aqui. Cuspiu na cara do cara! Ele fala que isso aqui é um novo reiki, né? Ele aprimorou o reiki para criar o reiki da desobsessão. Reiki da desobsessão. Eu espero que o senhor Mikauzui não esteja remoendo no túmulo nesse exato momento, né? Porque ele está vendo o ensinamento nobre que ele trouxe ao mundo, não é? Sendo utilizado de uma má fé por um charlatão. Tá? Então... Isso relieves stress. Mas eu acho que alguns de vocês podem não estar em um bom lugar mental e emocionante. Quando eu perguntar sobre isso, ele diz que é o seu sufrimento que fez eles vulneráveis. Então, vamos lá. Ele acredita que realmente as pessoas tenham aí o seu sofrimento, tá? E esse sofrimento ele coloca como razões diabólicas que fazem a pessoa sofrer. Muito bem. Da mesma maneira como existe a medicina, existe a psiquiatria, a psicologia, também ele acredita no ritual do exorcismo como algo que possa fazer com que as pessoas se recuperem. O que é o problema com os tarot cards? É, então, eles vão até uma lojinha, uma lojinha esotérica, e ela pega o tarot, custa 35 doleta, hein? 150 pau, esse tarozinho. Bom, é... E fala, né? Qual que é o problema do tarot? Ele fala, o tarot, o problema é que as pessoas vão querer prever o futuro, e quem prevê o futuro, realmente, só o Deus sabe o futuro. Então, ela estaria usando um poder demoníaco, né? Uma coisa do demônio. E, na verdade, não. Quem joga tarot é um processo de autoconhecimento, tá? As cartas, elas têm um simbolismo muito legal, elas têm umas explicações, cada carta tem uma simbologia, e quem joga tarot cria uma afinidade com o mundo espiritual, cria uma afinidade com você, cria uma afinidade com a forma de ler algo capaz de auxiliar pessoas. Mas existem limites dentro do tarot, na qual você não consegue prever tudo aquilo que vai acontecer com o ser humano. Você não prevê um futuro, você prevê situações que podem vir a acontecer no momento que seria o presente um pouquinho mais pra frente, tá? Não é um futuro futuro. O que é um presente mais pra frente? Vamos supor que você esteja pra receber um emprego. Você, amanhã, no dia que você tá lendo a carta, no dia seguinte você vai receber uma oferta de emprego. O tarot pode verificar que existem coisas boas vindo a você. As cartas podem indicar que situações legais vão começar a acontecer e fluir dentro da sua área financeira, dentro da questão financeira. No dia seguinte você consegue um emprego. Mas se você perguntar pro tarot daqui 15, 20 anos se você vai fazer uma viagem pra Índia, o tarot não vai conseguir chegar até esta data. Ele vai prever um certo limite. E claro, esse limite também decorre de ações. Você tá querendo um emprego? Tô. Você tá procurando emprego? Tô. Mandou o currículo? Mandei. Então o tarot, ele torna-se uma ferramenta hábil em interpretar o que está acontecendo com você mediante a sua ação. Agora, se você tá... Ah, eu quero trocar de emprego. Você já procurou emprego? Ah, não. Você já foi atrás? Não. Você não tá muito afim? É, talvez. O tarot não vai fazer nada por você. É tudo uma questão de ação e o tarot vai ter a sua reação, ok? Não existe nada de demoníaco no tarot. O tarot, ele é um facilitador, mais nada. Então, não sei de onde essas pessoas tiram o tamanho preconceito. Eu ia me esbaldar nessa lojinha, eu ia me divertir e provavelmente ia comprar um monte de coisinha. Mas, de novo, a mente do ser humano, ela é tão, tão preconceituosa e tão ridícula que as pessoas preferem ter opiniões sobre a situação sem entender o que está por detrás disso. As pessoas têm que ter discernimento, têm que entender qual é o fundamento do tarot, como ele funciona. Já pegou o tarot na mão? Você já jogou o tarot? Já criou afinidade com as cartas para dizer eu não acho legal por isso, isso, isso. Joguei tarot ao longo de 20, 30 anos e eu acho que o tarot não é tão aplicável assim. Tenha fundamentos para justificar. Não é que nem na Idade Média, que tudo é coisa do demônio. O cara espirra é o demônio. O cara tropeça foi o demônio. Vivemos em um mundo completamente às avessas. Ela acha que tudo que é supersticioso se aproxima ao diabólico ou ao demoníaco. Quer dizer, abre uma porta, é tudo que está relacionado ao demônio. Quer dizer, uma pessoa trabalha com terapia alternativa, é autorizado pela medicina, ele vai lá e pratica, cura as pessoas, ele é o diabo. Acupunturista, por exemplo, que hoje é reconhecido na faculdade de medicina, existem até cursos de especialização na medicina para acupuntura. O cara é acupunturista, ou seja, ele não é um médico, ele é o acupunturista, não é mesmo? Ele tem as agulhinhas, coloca nos pontos de energia. O médico é aquele cara de branco que faz o processo de cirurgia na cabeça dessas pessoas. Então o acupunturista, ele é o demônio em pessoa. Ele está curando pessoas, mas não importa, é o demônio que cura pessoas. Ele é ardiloso. Blá, 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 nada demais. Blá, blá, blá. Sarah Ferboa também diz que a natureza extrema da deliviança, os sons, as atividades, servem como uma tipo de adverteção poderosa. Tá? Todas essas três pessoas não possuem demônios ao seu redor, tá bom? O que eles têm são obsessores decorrentes das atitudes que eles tiveram em vida, decorrentes das posturas, até mesmo do bairro onde eles moram, podem estar sujeitos a terem obsessores. Eu morei durante dez anos num bairro onde só tinha baladas, casas noturnas, porque foram aparecendo na rua. As pessoas do bem que moravam nessa rua tiveram que se mudar. Por quê? Porque ninguém queria morar num lugar onde tinha muita bebida, drogas, pessoas loucas na rua. O índice de manifestação da minha casa foi aumentando brutalmente. Quem assistiu os primeiros episódios do Fantasma em Minha Casa, no apartamento que eu morava, testemunha coisas estranhas acontecendo na frente da câmera. Por quê? Porque o índice de drogas, de consumo de bebida, as criaturas foram se fazendo mais presentes. Eu tive que me mudar. Acabei saindo do bairro por N fatores. E um desses fatores foi o aumento da violência do bairro em decorrência do uso de drogas, em decorrência do álcool e das casas noturnas que levavam pessoas de má índole para lá, para consumir essas coisas. Eu tive que sair. Agora, não tem nada. Podem ficar tranquilos. Elas têm obsessores que são naturais em decorrência das suas atitudes na vida, ao consumo de bebida, um monte de coisa. Mas esses obsessores saem com tanta facilidade que não precisa fazer esse show. Esse show, ele é incitado pela situação. É incitado. Você pega uma montanha russa. Você senta no primeiro carrinho. Qual é a sensação que você vai ter? Porque você vai gritar. É óbvio. Porque o seu corpo vai se mover de uma maneira que você vai ser colocado em situações que a única coisa que você vai ter é a reação de gritar e de querer sair daquela situação. É a mesma coisa. Ele está induzindo as pessoas a uma percepção de... Você tem um demônio. Você convence a pessoa. E esse convencimento da pessoa faz com que ela tenha essas reações. faz com que ela aja dessa maneira, com que ela caia no chão, com que ela grite, com que ela esperneie. É uma indução. Não é um hipnotismo. Você convence a pessoa e faz com que ela tenha essas reações. Veja o rapaz de Mordova. Ele teve alguma reação na hora que a pessoa passou a faca? Não. Por quê? Porque a cabeça dele não se deixou levar. A cabeça dele estava com o pé atrás dizendo eu não acredito nisso. Porque a minha doença, entre aspas, porque homossexual não é uma doença, ok? Ser homossexual não é uma doença. O cara chegou lá, passou a faca nele e constatou que não tinha nada. Cara, você não tem nada. Claro que eu não tenho nada. É óbvio. Isso aqui não é uma doença. O meu comportamento não é uma doença. O que eu quero pra mim não é uma doença. Idem a essas pessoas. Mas ele está induzindo elas a essa situação. É, olha as evidências na sua frente é isso que você tem que acreditar. Pra mim isso aqui não é válido nem aos olhos da igreja nem aos olhos de realmente curar essas pessoas de suas enfermidades. Isso aqui é um show que estão fazendo. Vamos, senta, pula, dá a pata. Ele é um pastor, Maurice Chapman. Ele é um pastor, ele é um ministro de uma das igrejas e ele é um consultor de exorcismo. Quer dizer, a gente nem imagina as coisas, não é mesmo? tem consultor de exorcismo no mundo. Many feel actual physical attacks that scratches and, you know, stuff like that. I meet Maurice on a weekday morning in a suburban church he hires out for his deliverance sessions. Today he's dealing with a particularly intractable demon. A very stubborn spirit. Dermott has been undergoing deliverance for a week now. Aragui! Aragui! Tá, então isso aqui é uma outra maneira, ela tá mostrando uma outra congregação americana com o seu ministro aqui, seu pastor, fazendo o processo de exorcismo num cara. E ele fala, né, isso aqui é um demônio ardiloso e tudo mais, então só estão os dois ali, tá? O que que esse cara tem atrás dele? Ele tem um obsessor do lado esquerdo, olhando ele de frente, tá? Tá pegando o lado esquerdo dele, então ele tem uma pressão no ombro esquerdo e no pulmão, tá? Então tá pegando todo o meio das costas descendo pra cá, que pega a parte da vesícula, logo aqui no final das costelas flutuantes, tá? É, ele tá aqui do lado, tá? Ele já tem uma característica mais de animal, ele já é um obsessor já elevado, já tem uma característica mais animalesca, mas que ele tá nem aí pra situação, ok? Como é que você trabalha esse tipo de coisa? Como é que você consegue lidar com uma criatura dessa? Primeiro, essa criatura tá conectada aos grandes órgãos da pessoa e aos seus principais pontos de energia. Qualquer terapeuta, qualquer terapeuta da Índia, das Filipinas, da China, do Vietnã, os caras que realmente são monges, que os caras realmente sabem lidar com os pontos de energia fundamentados, sabem que é só realmente desobstruir esses pontos, sabem que é só realmente trabalhar esses pontos de uma maneira com que ele se desconecte. Na hora que você desconecta, aí tem um outro processo que você conduz ele para, novamente, o processo de reencarnação, você não precisa ter nenhum show desse tipo, é uma coisa muito mais científica, é uma questão muito mais de pé no chão, você não precisa gritar, você não precisa pernear, você não precisa fazer careta, você não precisa nem brincar de dedinho mágico, não é mesmo? Olha só, o demônio arrancou meu dedo, não precisa nada disso, tá? Então, isso aqui, de novo, é a alegoria do processo, é o show do processo, é o convencimento que eles fazem para que essas pessoas realmente comecem a acreditar que elas tinham algo. o cara, ele tinha ansiedade, perda de memória, cansaço, quer dizer, de novo, qualquer brasileiro sabe que é isso, trabalha 20 horas por dia, descansa 4, tem que ir para o trabalho, para a faculdade, volta, dorme, acorda 4 horas da manhã, vai de novo para o trabalho, tal, qualquer brasileiro sabe que é isso, ansiedade, cansaço, perda de memória porque dorme pouco, isso daí não é justificativa. Não tem nada. E o mais legal é que o obsessor atrás dele fica assim, a gente precisa ir, acabou o show? É sério, é sério. As criaturas do mundo espiritual quando estão conectadas ao ser humano, eles não têm reação nenhuma. Quando acontece esse tipo de showzinho, eles se distanciam, ficam uns 2 metros, porque sabe que as pessoas vão ficar em volta, circulando e tudo mais, ele só fica olhando. Acabou? Eu vou levar ele para casa, então, porque vocês já estudiaram demais, não sobrou nada para mim. É verdade, há 15 anos que eu trabalho com isso, com técnicas de terapias alternativas, ajudando pessoas, todas as horas eu vejo isso, todas as horas. Eu já fui em rituais de umbanda convidado, em centros espíritas convidado, em todo ritual de exorcismo, eu sempre vi isso, sempre vi isso. Quer dizer, o obsessor fica do lado só olhando, até mesmo dentro da igreja, tá? A criatura fica fora da igreja esperando a pessoa sair para que ele pegue de novo e leva para casa. Não adianta, ou a igreja aprende realmente a lidar com essas energias e as pessoas param e começam a estudar, vão atrás de conhecimento, de aprendizado, ou a gente vai estar vivendo num circo eterno desse besteirol. test, O espírito da masturbação saia desse cara. Aí, meu Deus do céu, né? Que demais, cara. Quer dizer, a masturbação, que é um ato natural de descoberta do corpo, ou um prazer momentâneo que o cara venha a ter, é um pecado nos olhos desse ministro, não é mesmo? De novo, gente, cocô, xixi e o ato de se masturbar de uma maneira controlada, ok? Controlada, que você não tenha 12 anos de idade, 15 anos de idade, que me escreva, mas eu me masturbo 10 vezes ao dia, isso chama-se hormônios. Nós estamos falando de pessoas mais velhas, né? Que já a taxa hormonal diminui, o desejo libido diminui. O cara tem um, vamos dizer assim, um impulsos mais controlados. E isso é natural do corpo humano. Isso é natural, é fisiológico, isso não é pecado, tá? Não é pecado. O pecado é sair por aí praticando sexo sem camisinha, usando drogas, consumindo drogas, né? Porque fuma maconha e sai por aí transando de maneira irresponsável. Pecar em termos de luxúria, ter dois, três, quatro parceiros direto, isso pra mim é errado. É você trair sua namorada ou trair seu namorado, isso pra mim é errado. Agora, isso daqui, coitado do cara, de novo, se sou eu, eu levanto, bato nas costas do ministro aí e falo, ó, cara, valeu, brigadão aí. Mas foi divertido, gostei, tchau, até logo. Leva ele pra passar de coleira na rua também. Bom, vocês ouviram da boca do cara, né? Então, quer dizer, Harry Potter é magia, magia tá ligado ao demônio e abre portas ao demônio. Ou seja, estamos levando as crianças a atrair o demônio pra dentro de casa. Como se numa loja de brinquedo vendesse a varinha oficial de Harry Potter, que o cara vai lá, compra e solta lá uma magia que faz o pai virar um rato. Pô, aí você não pode, filho. Tadinho do rato, não é mesmo? Gente, é de novo, é uma mentalidade que a gente está vivendo numa era que já passamos da idade medieval. Culpar o Harry Potter, culpar seja qualquer um. Quer dizer, daqui a pouco eu tô falando que o Muppets também é coisa do demônio. Já falaram que o Tom e Jerry é coisa do demônio, que o Pica-Pau é do demônio. De novo, que desenho? A gente vai crescer vendo o quê? Peppa Pig? E eu me enforco, porque eu cresci vendo Caça-Fantasmas, cresci vendo Caverna do Dragão, passava lá os Ursinhos Gummy, passava os Snorkels, passava, putz, a turma do barulho, né? Do get it long, game, get it long, game. Sabe? Quer dizer, do próprio cinema, cara, eu adoro, adoro o Alien do cinema, adoro Caça-Fantasmas, acho o máximo, sempre assisto Caça-Fantasmas. Eu sou fanzaço do Venkman, do Peter, nossa, adoro os Caça-Fantasmas, tem até o Gelinha aqui, meu Deus, ó, tem o demônio em cima da minha mesa, tá? De novo, gente, é uma mentalidade ridícula que as pessoas têm que reciclar, têm que sair disso, sabe? Não tem nada de pecado. Eu acho pior dar credibilidade a Lorraine Warren e fazer com que Amityville realmente se torne um filme na qual as pessoas acham que um demônio vai abrir a sua casa e sair do que o Harry Potter, que não tem nada de mais, tá? Eu sou contra verdades que você não... né? Isso aqui é um filme de fantasia. É óbvio que Harry Potter é Narnia, é... Agora, Amityville, Annabelle, as pessoas realmente acreditam naquilo, acreditam que aquilo realmente é real, que aquela boneca vai sair matando as pessoas, que o Chucky Brinkett assassino existe. É isso que eu sou contra. O cinema é a ilusão, é um entretenimento, é a arte. E não é uma coisa real que você vai lá e vai falar Nossa, isso realmente acontece? Não tem nada. Não tem nada. Ele tá atrás. Quem é... Ele é também umano cristiano, mas não gosta de a ideia de delivirão. Então, o que você acha que você estávendo para aweeka? Bem, ela provavelmente acha que a gente tem que ir lá e ir lá. É um cara que passou pelo processo de exorcismo, hoje ele está lá construindo a casinha dele, ele, a mulher e tudo mais, e ele vai relatar o que aconteceu nesses deliverances, ou seja, nesses rituais aí dos exorcismos suburbanos que eles colocam. Então ele fala, meu corpo estava tremendo. E aí em algum momento ele saiu de dentro de mim e falou. E disse o seu nome. Aí ele disse que eu sou o espírito da masturbação. Olá, eu sou o espírito da masturbação. Eu sou o espírito da mãozinha, não é mesmo? Eu sou a mãozinha. Muito bom, gente. Vamos lá. Deve ter muita gente que está levantando agora falando, é, mas tem o espírito que leva a gente para o desequilíbrio sexual. O desequilíbrio sexual não é uma masturbação. O que que alimenta o espírito, né? Ah, tem sucubus e íncubus. É, e de novo, quem criou esses nomes, eu acho que foi um idiota. Porque cai numa, vamos dizer assim, na má utilização da população brasileira. Sucubus, íncubus, íncubus, sucubus. Para mim é uma banda de rock e tal, né? Que tem lá o íncubus. Eu acho o seguinte, vamos lá, vamos entender. Tirem os nomes idiotas da cabeça de vocês, tá bom? Porque as pessoas só interpretam nomes, mas não interpretam a sua origem. Existem centenas de obsessores no mundo espiritual, que somos nós mesmos. Quando nós morremos, nós nos tornamos nossos próprios obsessores. Isso já é fato. Quem não entendeu, vai nos desmistificando as crenças populares no meu canal, onde eu postei um, dois e três, relatando o que são obsessores, o que são essas criaturas e como eles agem, tá? Não vou ficar chutando cachorro morto mais do que eu já estou fazendo aqui para vocês. Existem criaturas que se alimentam da nossa energia sexual. Mas independente dessas videntes de araque que vão em programas de televisão falar besteira, como eles agem, como eles realmente forçam a gente a essas situações? Quando nós temos nossas relações sexuais e não relações amorosas, ok? Quando você ama a pessoa, é uma outra situação. Mas quando a gente tem relações sexuais com pessoas que nós não conhecemos, ou só queremos sexo, mais nada, essa energia sexual torna-se um alimento, entre aspas, para certos seres do mundo espiritual que se utilizam dessa energia para ainda se manterem vivas no nosso mundo, no mundo da matéria. Ok. Essa energia é despejada por meio de pontos do seu corpo, tá? Diversos pontos emanam essa energia e esse ser se conecta a você e faz com que você tenha impulsos descontrolados. Mas a masturbação não é um foco desses seres. Não é isso que vai fazê-los se alimentar, mas sim o contato que você tem com uma outra energia, ou seja, uma energia seja de um parceiro homem ou um parceiro mulher, com a qual você consiga estabelecer uma relação de troca energética. Então, eles se alimentam disso, ok? Você sozinho não interessa a eles. Eles querem que você atraia pessoas e isso faz com que eles se sintam mais vivos, tá? Isso a gente já explicou, mas tem videntes por aí de Araque que não entenderam ainda, que confundem o plexo solar com o chácara do umbigo, tá? E eu acho triste isso porque tem notoriedade falando besteira. Então, assim, esse negócio de espírito de masturbação é, de novo, é uma das maiores idiotices que eu já vi. E o pobre coitado aqui, assim como a população brasileira, é induzida a acreditar nesse tipo de besteirol. Putz a vida, que coisa, olha o que o cara fez com ele. Ai, coitado. Vamos lá. Todos nós temos nossos obsessores, nossos demônios internos. O que são nossos demônios internos? É o nosso ego, a nossa ganância, nossos pecados, ok? Vamos colocar dessa maneira, mesmo eu não sendo um cristão ou ligado à igreja católica, mas fica mais fácil para que vocês entendam, tá? Esse rapaz, pobre rapaz, que eles colocam, né? Que lindo, o cara tem sua casa, tem sua mulher, tem seu carro. E, olha, ele é atacado pelos demônios, ele é atacado por ele mesmo, pelos vícios, pela mentalidade dele, pelas atitudes erradas que ele faz em vida, tá? O que que esse cara tem? Esse cara, ele tem um problema seríssimo de baixa estima. Esse cara, como é que eu sei disso, tá? Eu vou explicar para vocês. Ele tem um problema sério de estima, ele tem um problema sério de se autoaceitar, de se auto amar, né? De valorizar a sua origem, a sua vida, as suas questões. Isso não tem a ver com a sua cor, mas isso tem a ver com as atitudes que ele vem a tomar na própria vida. É um cara que aceita as coisas, mas não vai e luta por aquilo, ele não impõe aquilo, ele não conquista de uma maneira mais forte, dizendo, cara, eu vou trabalhar, eu vou fazer, eu vou conquistar o mundo, eu vou atrás. Ele é o cara que vive no conformismo, e de conformismo é complicado, porque a estima fica muito baixa. Essa estima baixa, ela foi colocada não somente pela mente dele, que induziu isso, fazendo com que seus pontos enfraquecessem, mas por uma conexão que existe na região da cintura, que faz com que o ser esteja aqui atrás. É um demônio, tio Spook, eu tenho certeza. Meu Deus do céu, eu sei que é. Não é um demônio, é só um obsessor, galera. Está aqui atrás, ó. Ele de vez em quando senta, e às vezes fica de pé olhando, falando, cara, vambora, meu, caiu, levanta. Ele está aqui, está conectado em toda a região da cintura dele aqui. Ele envolve a questão sexual? Não envolve a questão sexual. O que ele envolve é a questão da autoestima, do próprio amor, de se autoaceitar em certas condições da vida dele. Agora, isso gera uma barreira sexual? Pode ser. Pode ser que gere empecilhos no campo sexual, e aí confunde a ideia de que é um demônio sexual que está com ele. Mas não é, tá? Está aqui atrás. As pessoas confundem alhos com bugalhos e não interpretam isso. Existem outros pontos que estão sujos, mas a criatura em si está aqui, está conectada aqui no cara. Ponto. É isso. O tio Spook está olhando de uma maneira clara e verdadeira, para que vocês entendam, tá? Eu trato há 15 anos pessoas com esse tipo de coisa, é ridículo a gente olhar e tirar, é mais ridículo ainda. Claro, você está sendo induzido. É uma questão complicada, né? Ela fala exatamente isso, quer ver? Eu vou voltar só para a gente poder interpretar, porque ela coloca de uma maneira... Como é que você acha que é o demônio, não é uma condição natural do seu corpo, essa questão da masturbação? É, você se sente culpado por uma coisa que é totalmente não natural, né? Que é essa energia que ele coloca como sobre ele. É, ó. Eu vou colocar desde o começo aqui, para a gente poder ver com calma. Ele fala, a gente não tem controle. Não, não tem controle. A maioria dos nossos veículos pensam que você está sendo muito forte em si mesmo, quando se sentem culpados sobre algo que é totalmente unnatural da vida. Unnatural, não unnatural. Ele fala, a natural part of life. Como é que você se sente culpado sabendo que isso é uma coisa natural, é parte da sua vida? Eu acho completamente aceitável quando a gente sente sujo e culpado. Olha só. Sujo e culpado. Culpado, o que que significa? Você se sente culpado. Quando você fica numa culpa constante sobre as situações da sua vida, o que acontece com a sua estima? Ela cai. Porque você se coloca numa posição de sempre ser considerado culpado por tudo. Você é culpado, culpado, culpado. Não foi isso que eu falei? Ele se condena. Ele se culpa. Ele toda hora fica se menosprezando. Cara, vocês deviam vir mais comigo, que eu acho que vai mudar mais a vida de vocês do que acreditar nessa idiotice. Ele fala que o cristianismo não é pra ele. Eu tô tão cansado de sentir culpa e me sentir culpado. People feel bad or guilty until he started following the sermons of deliverance ministers. And once he did, he went to a very dark place. When you get to a point of being demonized, you can get to a point when you hear voices, and this is very common. De novo, olha aí. Ah, quando você começa a ouvir vozes, quando você começa a achar que isso já é de costume do cara, né? Você começa a desconfiar. How often when you're hearing these voices? Ele escuta vozes, quer dizer, tem um lance de esquizofrenia aí, porque esse obsessor que está do lado dele, meio que não comanda a vida dele. Ele simplesmente deixa o cara, porque ele já tá tão inferiorizado, ele se sente tão culpado, que o obsessor não precisa fazer mais nada. Ele já tem o que ele quer. Isso é coisa da cabeça dele, não do obsessor. Olha lá. Ele chegou a escutar até a palavra, se mate. Mas isso não é o obsessor. Isso é ele com ele mesmo. Por quê? Porque nós seres humanos, quando nós somos colocados em uma posição de inferiorização, nós ficamos cansados de lutar de uma maneira, vamos dizer assim, cega, de tanto lutar, tanto lutar por coisas e nunca conquistar nada, nunca conseguir nada, que nós nos frustramos e nos colocamos em uma posição dizendo, eu não quero mais viver essa vida, sendo que eu não consigo conquistar nada. Eu não consigo lutar mais por nada. Eu sou valorizado na minha vida. Então, ele começa a acreditar na morte. Então, não é um obsessor, tá, gente? Isso é ele com ele mesmo. Ele precisa passar por um processo de tratamento psicológico ou psiquiátrico. E não ir aí e perder o tempo dele com um pastor, um ministro, que está fazendo um processo de exorcismo. Isso aqui não está mudando a vida do cara, não está ajudando em nada. Ele precisa de tratamento sério. Sério. Sim. Você pensou de ir ver um consultor ou um psicólogo? Sim, eu fiz. Mas eu tenho uma boa notícia. Mas o que? Ela pergunta, você chegou a fazer algum tratamento e ir para um psicólogo e tudo mais? Sim, eu fiz. Mas eu tenho uma boa notícia. Mas eu não tenho uma notícia. Quer dizer, ele foi, mas ele não teve o retorno que ele queria. Quando eu fui para o desenvolvimento, eu nunca ouvi essas vozes de novo. Aí, de novo, quando eu fui até esse ministro, eu parei de ver as vozes, parei de escutar as vozes. Vamos lá, gente. O que a gente está vendo aqui não é um caso espiritual, mas é o, de novo, da autoindução. É aquela coisa, se eu fizer isso, você vai acreditar que essas vozes vão embora? Sim. Então, eu vou fazer. A gente já falou isso em outros vídeos de exorcismo, que quando você faz o showzinho, quando você faz a alegoria, quando você cria essa ideia, as pessoas se autoconvencem e autocuram, entre aspas, ok? Então, a mente do cara se convence de que a criatura já foi. Mas o que ele está passando é o processo da mente dele e não da criatura. É ele que está sendo induzido a isso. por ele mesmo. É, ela fala que muitas pessoas colocam contra esse tipo de ritual. e, obviamente, a medicina coloca contra isso, a psiquiatria, a psicologia se coloca contra isso. Ele fala, é, eu queria ver essa pessoa, porque 99,9% que passa aqui consegue solucionar seus problemas, seu atendimento. Mas eu concordo com a moça. É uma coisa muito arriscada, é uma coisa sem fundamento, sem fundamento e que não é autorizado. Não é autorizado o que eles estão fazendo, tá? Bom, eu vou fazer já mais uma pausa nesse vídeo. A gente vai continuar para a etapa final. Faltam só uns 6, 7 minutinhos, tá? E a gente vai para a etapa final e vamos ver realmente até onde vai isso daqui. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, divulgue nas redes sociais. Vamos esclarecer essas menecas de uma vez por todas, ok? Vamos ter a razão sobre o que está acontecendo. Vamos realmente justificar de quem é a culpa, de um demônio, do obsessor ou da própria pessoa, ok? E não se esqueçam, para aqueles que estão procurando aí sim um tratamento para doenças físicas, emocionais, mentais e ou qualquer outro tipo de doença, sabe que o Tio Spook trabalha como terapeuta e psicoterapeuta licenciado, certificado e sim, eu tenho um aval para poder atender pessoas há mais de 15 anos, ok? Mandem o e-mail para limpezadecasas arroba de e-mail.com somente este e-mail, tá bom? E não se esqueçam, casasassombradas.com.br para ajudar a gente dentro do processo de continuarmos crescendo aqui na plataforma por meio da nossa lojinha virtual, tá bom? De novo, muito obrigado a todos e vejo vocês nos próximos vídeos e aí sim, eu espero bons sustos a todos nós. Tchau.